O Palmeiras, seja onde quer que seja, quer vencer mais que eu. Então, vamos ver se vai vencer hoje, não é? Agora, quem também está passando por problemas seríssimos, por lesões, falta de jogadores titulares, é o Flamengo. O Renato Gaúcho está naquele quebra-cabeça para montar a equipe que enfrenta o Juventude. Toda a coletiva, ele faz questão de relembrar. Nós estamos brigando e brigando bem pelas três competições. Tem equipes que jogam duas vezes por semana, também tem jogador no Departamento Médico. Imagina o Flamengo, que disputa três competições. O Flamengo é o único clube que está disputando três competições. Claro que só dá para conquistar títulos dessa forma. Mas o desafio de Renato tem sido administrar a maratona de partidas com tantos jogadores machucados e outros convocados. Para o jogo de amanhã com o Juventude no Maracanã, Gabigol, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta ainda não estão à disposição. O uruguaio, inclusive, já está no Rio de Janeiro e iniciou tratamento para lesão na coxa direita. Bruno Henrique se encontra na mesma situação. Teve lesão confirmada na coxa esquerda. Davi Luiz e Diego Ribas são companheiros no DM. Nesse ano, o clube chegou a 29 desfalques por problemas médicos em 56 jogos. Mesmo número de baixas do Palmeiras, rival na final da Libertadores. Chape, São Paulo, América Mineiro, Grêmio e Inter são os clubes que mais tiveram jogadores lesionados nessa temporada. Acima de 30. O jogador pode machucar subindo no ônibus. O futebol é contato. O Flamengo tem uma decisão cada três dias. A gente vive dentro de avião, dentro de hotel. O desgaste tem sido muito grande. Se você for pegar os números nessa sequência, os jogadores que estão na seleção brasileira vão chegar a 95 jogos. É muita coisa, quando a média é 55, 60 jogos. A gente não poupa os jogadores. Nós deveríamos poupar justamente por isso. Justamente por isso. Eu tenho colocado jogadores em campo sem ter as melhores condições. Eu estou arriscando. O goleiro Diego Alves sofreu um trauma no pé. E o zagueiro Gustavo Henrique um edema na coxa. Apesar disso, os dois já estão treinando normalmente com o grupo. O desfalque certo para amanhã é Vitinho, suspenso pelo terceiro amarelo. No Brasileirão, o caminho para o tri não é nada fácil. O rubro negro está a 11 pontos do líder, com dois jogos a menos. O sonho do treinador é conquistar esse título pelo clube. Renato deu a volta olímpica como jogador em 87. É um título que eu não tenho ainda como treinador. O título brasileiro. Eu espero que agora com esse grupo, eu como treinador, a gente possa realizar mais um sonho. Denilson, é terrível não contar com jogadores de tanta qualidade quanto o Flamengo tem. Hoje, por exemplo, é certo, né? A Rascaeta já abandonou a seleção do Uruguai com lesão. Bruno Henrique está fora, além de tudo isso. Agora, é aquela história. O Flamengo precisa ganhar, ganhar seus jogos atrasados. E depois, o confronto direto na 29ª rodada, que daqui a pouquinho está chegando, vai enfrentar o líder galo. E aí precisa vencer também. Então, se conseguir, desfalcado com tantos problemas, bater o Juventude, que é uma equipe encardida, chata, não é? De se enfrentar. Para o Flamengo, começa a ficar uma situação interessante. Mesmo sem ter à disposição todo mundo. É, quando a gente fala de 11 pontos de diferença, mas você citou aí os jogos atrasados... O Vitinho está suspenso hoje. É, que é uma ausência importante, porque o Vitinho, quando você não tem os principais jogadores, o Vitinho é o titular, né? Assim como o Michael, assim como o Pedro. Na ausência dos principais jogadores, que todo mundo, enfim, Gabigol, a Rascaeta, o Andréas tem assumido essa responsabilidade no meio de campo, tem jogado muito bem. Enfim, o Flamengo é um time, perdão, o Flamengo é um time competitivo, mesmo... Por que você está pensando no Grêmio? Por que você está pensando no Grêmio? É porque eu falei do Grêmio aqui, eu falei em algum momento do Grêmio. E aí E aí E aí E aí Amém.